Boa noite queridos, quero saudá-los com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Queridos, há mais de 500 anos atrás, Satanás, os seus demônios, eles estavam em festa Eles estavam soltando foguete, e eles gritavam, a Europa é nossa, a Europa é nossa, está dando certo Até que um dia, um monge, lendo as escrituras, opresso pela pressão do entendimento que ele tinha das escrituras Como um trabalho que ele tinha que fazer para conseguir conquistar o céu Ele lê um versinho nas escrituras, o justo viverá pela fé, cabum, muda toda a história É a centelha da reforma protestante, Lutero descobre nas escrituras, as portas do céu estão abertas agora Não pelo esforço dele, mas graças ao trabalho de Jesus, agora ele tem acesso O Deus de justiça agora, é um Deus amigo e amoroso, que diz, pode entrar Vinde a mim todos os cristais cansados e sobrecarregados, ali começa o que graças a Deus fez surgir essa igreja aqui no Baradouce A reforma protestante entregou Bíblia para mim e para você, para a gente ler Você memorizou João 3,16, porque esse homem naquele dia foi visitado por Deus E mudou a nossa história, mudou a nossa história E a gente continua nessa batalha, para que a gente jamais se afaste das escrituras E nessa noite, no tema que o pastor definiu para a gente, nesses dias, é a justificação pela fé Essa doutrina, se você arranca da Bíblia, acabou a fé Se você deixa na Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra nós Essa noite então, a gente medita mais uma vez sobre a justificação pela fé Um tema amplo, um tema grande, e a gente vai tentar no tempo que a gente tem aqui Falar algumas coisas sobre a justificação pela fé, para mim e para você Eu elegi um texto, a gente leu ele nessa noite Vamos juntos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 A gente lê apenas o verso 1 Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o verso 1 Eu vou ler, uma primeira vez E peço para que vocês leiam todos juntos, uma segunda vez, a palavra de Deus Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 Apenas o verso 1, diz assim a palavra de Deus Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Todos Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Amém, queridos Nós vamos meditar, né? A partir desse texto aqui Eu dividi em três partes Justificação pela fé Para quem é? Para quem é? O que é a justificação pela fé? E como é que é? Esse negócio de justificação pela fé Começando então por essa primeira parte Dessa divisão que eu fiz Para quem é a justificação pela fé? Queridos Na Noruega Eles Você bebe água Na torneira E a água da Noruega Porque ela é frio É geladinho E se você quiser Tem como esquentar A água da torneira Na Noruega Até do banheiro Não pega bem Beber água no banheiro Ela é potável Ela é água limpa Desce ali Dos fiores Das corredeiras E o sistema deles lá De água Na Noruega Você pode beber água da torneira Eu pergunto a vocês Haveria lógica Eu Com a cabeça de brasileiro Talvez, né? Precumpado Eu pegar Um filtro E levar Um purificador de água daqui Para eu pegar uma água Que é potável Para então infiltrá-la? Não faz sentido nenhum O que eu estou querendo dizer com isso? Você tentar Justificar Alguém que já é justo Não tem lógica nenhuma Não faz sentido nenhum Se alguém já é justo Para que eu vou justificar Alguém que já é justo? Se ele já é justo Ele não precisa de justificação Isso aqui pode tocar A mim e a você Nessa noite Porque eventualmente A gente pode pensar Que a gente então Com a vida moral que a gente tem Com as coisas que eu estou fazendo E desempenhando Eu não preciso de justificação Ainda que você não fale Mas talvez você viva Assim Ora, mas Você tentar Justificar Quem é justo É tarefa de dolo Não faz sentido nenhum Você justificar Alguém que já é justo Agora Justificar Alguém que é Injusto É tarefa impossível Impossível A não ser Que Deus entrasse na história Entrasse na jogada Para poder E só ele pode fazer isso Para ele Justificar O impossível Os injustos Se está tudo bem Comigo e com você Essa notícia Ela não é Para mim e para você Agora se há uma angústia Se você vive a vida Eu conversava com um amigo Ainda hoje E eu perguntei para ele Abracei ele E eu perguntei para ele Está feliz? Eu tenho maneira de fazer essa pergunta Você está feliz? Aí ele falou assim Você já me fez essa pergunta E a minha resposta É sempre Não Eu falei Mas Está tudo bem Em casa Estou casado Eu tenho uma casa No bairro nobre Está tudo bem Eu tenho empregado Eu sou concursado Minha esposa é concursada Mas Está feliz? Você falou Eu nunca dou Eu nunca dou O que é Isso que falta No meio do seu coração? O que é Que você tem tudo E parece que não está tudo bem Para quem que é A justificação? Para a gente Que já tentou Lamber o mundo E não está encontrando paz Tem alguma coisa Que está faltando Mas se você acha Que está tudo bem Você não precisa De justificação Porque você é justo Você não precisa disso Há uns anos atrás O mundo padecia Com a doença O HIV O HIV Detonou Muitos países Seicou Muitas vidas E Passado um tempo Eu não sei bem a época Eu não sei se é bem esse O nome do remédio Eles descobriram Um coquetel Não lembro se o AZT Era para isso Mas eles descobriram Um coquetel Que conseguia Aplacar O HIV Eu pergunto para vocês Se um médico Descobre um remédio Em algum lugar do mundo Para onde vai Esse remédio? Para quem precisa Para quem está doente Então foi Em doses Cavaladas Ainda hoje A África Botsuana 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 São lugares que tem Mais índice de HIV Do planeta Para onde Que a gente manda Um remédio desse? Para a África? Prioritariamente Para quem que é a justificação? Para os injustos Para os doentes da alma Para quem sabe Que não está tudo bem Para que que eu vou dar remédio Para alguém que já está saquinho Tudo bem? Você não precisa O remédio São para aqueles Que estão com essa doença Da alma Que sabem Que pelo próprio esforço Você não vai dar conta A vida Queridos Não é como aquela brincadeira Das crianças Que os fariseus Acreditavam que era assim Que você joga Aquela amarelinha Das meninas Que você tem o caminho Das casas ali Que você joga a pedrinha Para poder ir avançando Pelas casas E você vai saltando Com seus pés Para pelo seu esforço Sem pisar na linha Sem pisar na linha Você alcança o céu Não é assim Com a gente A gente não dá conta De fazer isso A gente não tem capacidade De fazer isso Você não faz Seguindo a lei A gente ofende a Deus De duas formas Tentando obedecer a lei E sendo desobediente a lei Não tem saída Somos todos carentes E todos nós Precisamos Se um homem Rico Um homem rico Ele decide Perdoar as dívidas De algumas pessoas Quem seriam Os beneficiários Dessa Desperda Se você não está devendo Para ele Essa notícia É boa para você Não Se você está Com os boletos em dia Não pegou dinheiro Prestado Não está devendo Saiu um anúncio Que o John Rockefeller Perdoa as dívidas Você pegou dinheiro Com o John Rockefeller Não Então não é para você Essa é boa notícia A justificação Veio para quem está devendo Para quem não está tudo bem Mas eu posso ouvir Alguém talvez ali atrás Falando assim Não Carlitos Mas eu sou um homem moral Eu não minto Eu não roubo E eu não mato Eu sou um homem moral Ah você não é Você é um homem moral Você não precisa de nada Você tem uma vida Ok Pois então vamos trazer Jesus aqui agora Então vem senhor Entra aqui E dá uma palavra aqui Para a nossa igreja aqui Que tem gente que está achando Que está tudo bem Que a minha vida moral Tem estrelinha No meu paletó Não tem Porque Jesus abre as escrituras E fala Eu vou fazer uma pergunta Para você que acha que é moral Já adulterou alguma vez? Não Carlitos Eu nunca adulterei Eu casei virgem E sou casado com a mesma mulher Até hoje Nunca adulterou Então vem senhor Jesus Dá uma palavra para eles Aí vem senhor Jesus E toma a palavra E fala Eu porém Que eu digo Qualquer um Que olhar para uma mulher Com intenção impura No coração Já adulterou com ela Não tem jeito Já pensou alguma coisa aí irmão? Fora da sua cerquinha? Já pensou alguma coisa irmão? Já viu um homem muito melhor Do que seu marido? Você coçou a cabeça? Ou lá em casa? Pecadora Pecadora Não tem solução Não tem solução Deus julga as intenções Que tipo de juiz é esse? Que não se baseia só nos fatos Mas ele vê o coração do bandido Então o que você não fala O que o advogado não conseguiu mostrar com fatos Ele só dobeu o seu coração Ninguém O homem falou O homem suposto Que eu estou falando aqui dessa noite Que era moral Que não mentia Então sejamos honestos Já que você não mente Sejamos honestos Comigo e com você Nós somos culpados Não tem jeito Para mim e para vocês Se mar define a água salgada Culpado define a minha você essa noite Não tem jeito Da onde pegar a água Na sua história Ela está salgada É mar morto É muito sal Não tem solução para a gente Para quem que é Essa salvação? É para mim e para você É para mim e para você Vem Se você estiver cansado Se você está com sede Vem Guarda o dinheiro Solta a carteira Você não vai precisar comprar Aqui Você vai Pega leite De graça Pode levar É de graça Ninguém paga Porque essa é uma outra marca Dessa justificação Que ela A gente falou que não é pelo esforço Não tem o que eu e você faça Para poder ganhar Essa justificação É Deus que nos dá ela Pela graça De graça Vamos supor uma história Spurgeon me contou essa história Meu melhor amigo morto Spurgeon diz que um pastor Um dia Foi visitar Uma ovelhinha Da igrejinha dele E que ele sabia Que ela estava em necessidade financeira O conselho aprovou uma oferta O pastor ia com uma oferta boa Para aquela irmãzinha Que estava lá Lutando Com crises financeiras Ele chega para fazer uma visita Na casa da irmãzinha Nada A situação espera Vou de casa Nada Bate palma Três vezes Nada Rapaz Ela não está aqui Vou embora Essa história Que ele vai embora A semana seguiu Deu o domingo Culto Ele volta para a igreja E vê a irmãzinha Antes de começar o culto Falei Irmã Coincidência Eu te encontrei Fui na sua casa Essa semana Para fazer uma visita Ela falou assim Que horas Pastor Ela falou assim Perto de quatro da tarde Ela falou assim Constrangida Ela falou assim Estava lá Ué Por que você não atendeu Eu achei Que era o O cobrador A notícia Da justificação Rapaz Ninguém vem aqui Te cobrar nada E ninguém aqui Quer te pedir nada Deus está vindo Essa noite Com a escritura aberta Oferecendo Uma justificação Para você De graça Não faz de conta Que você não está em casa Você está aqui Nessa noite E você ouviu Essa mensagem Você nunca mais Vai dizer Que não houve Um dia que Deus te chamou Chega De viver a sua vida Do seu jeito Vem Que tem um Deus Para quem é esse negócio É para mim Para você Baixa Guarda a carteira Não tem o que fazer Não precisa de nada Porque se você Fizesse alguma coisa Se na parte da justificação Que é a nossa grande salvação Você entrasse com 10% Você teria direito A 10% de aplausos E Deus é exclusivo É de graça Ele está fazendo tudo sozinho Ele que fez A justificação É um ato dele Soberano Só ele ele só Para o filho Espírito Santo Ele sozinho De graça Não tem nada E complexo A justificação é Perdão Perfeição E paz Eu dividi assim Perdão Perfeição E paz Por quê? Perdão Se eu Supostamente Dou um murro Na cara do Everson Pode o Heitor Me perdoar Porque eu deu um muro Na cara do Everson? Quem que tem que me perdoar? O Everson Porque foi ele que sofreu Um muro na cara Como que é? O que a Bíblia nos diz? Que eu e vocês Nós ofendemos a Deus Por que ele está propondo Esse perdão? Por que ele está justificando? Porque todas as sombras Das nossas ofensas Foram contra ele Nós fizemos Alguma coisa É como se Deus Quando criou todas as coisas Criou a minha Pensa um pai e uma mãe Que cria um menino Para ser médico Um pai e uma mãe Cria um menino Para ser médico O menino tem vocação Para ser médico Paga escola Alimentação Estudo Estudou fora O menino vira traficante Decepção grande demais Uma vida de investimento Gastar ali Dinheiro Estou-se Educação Tempo Para que menino prestar Para ser médico Traficante Traficante famoso Deu ruim, não deu? Essa é a história do Evangelho Deus cria a mim e a você Para ele Era para prestar Filhos dele Que trouxessem Olha meu filho aqui Médico Olha meu filho aqui Crente Olha eles no jardim aqui Cultivando e cuidando Olha a história desenrolando aqui Olha a Eva chutando a serpente Espetacular Essa é a minha filha Chutou a serpente Falou que mano é maçã Não era maçã, né? Que mano é fruto Eu não quero não Espetáculo Glória ao Pai Por causa disso É que aconteceu Não foi isso Ele veio traficar O membro do fruto Deu para o marido A casa caiu Quebrou tudo Suou a história A nossa ofensa então A notícia do Evangelho É que nós Ofendemos O próprio Deus Por que que ele que justifica? Por que que esse perdão É dele Porque todas as somas Das nossas ofensas Mesmo quando você Dá uma fechada a alguém Você deve alguém Você trai alguém Você está fazendo isso localmente Mas é cosmicamente uma ofensa Você está dando uma pusparada Na cara de Deus Você está dando um tapa Na cara de Deus Foi grave demais Porém A notícia O que que é a justificação? Uma delas É o perdão Deus perdoa Todos os nossos pecados Todas essas ofensas O menino é traficante Mas é meu Eu vou lá na cadeia Visitar ele E Deus vai transformar A vida dele Esse é o nosso Deus Ele perdoa todas as coisas Diz que joga Os nossos pecados No fundo do mar E diz Pastor Valberto Que bota uma placa Proibido pescar Aqui não Aqui não toca Porque ele esquece Ele perdoa E esquece Lutero A gente falou dele aqui Lutero Diz que ele teve uma visão De satanás Rodeado por livro Lendo o pecado dele Olha aqui Olha o pecado Lutero Lendo um pecado E lambia o dedo E passava para ele Olha o pecado aqui Diz que o Lutero Nessa visão Esperava satanás Devorar todos os livros Contando os pecados Ele lhe fala Tem mais Você leu pouco Tem mais Agora passa um risco De baixo De todos os pecados E escreve Está pago Corre daqui satanás Louvado seja Deus Porque a justificação É o perdão De todos os nossos pecados Todos para trás Todos atuais E todos 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 Não tem um Deus Que morre mais ou menos Não tem um Deus Que salva mais ou menos Me traz o seu pecado Mais antigo Mais repetido Mais encardido Deus pagou Na cruz do Calvário Está pago Se você está oprimido aí Irmão Pelo pecado Acabou Está pago A notícia da justificação É o perdão Definitivo De todos os pecados Todos os pecados Todos Todos Os nossos pecados A imagem que me vem Do desenho animado É aquele caldeirão da bruxa Caldeirão da bruxa É muito nojento, né? Lembra do desenho animado Caldeirão de bruxa? Ela bota o que? O que é aquele trem da bruxa Que ela faz lá? Ela bota o que? Ela bota sazon Ela bota páprica? Não O que ela põe? Bata de morcego Ásia de barata Não era assim? Desanimado E o líquido é o que? É gostoso Parece uma sopa Não? Verde Engulhante Morcego Voando em volta Aquele Não é? Assim E a bruxa Aquele caldeirão dela Nojentíssimo Houve um tempo na história Por causa do meio do seu pecado Que Deus entrou na história Ele manda o filho dele Ele nasce no burral Ele cresce um menino obediente Ele nunca pegou Ele é criado para os pais dele Ele dá um show aos 12 anos Num culto A coisa começa a acontecer Com o trem do pau quebra Aí todo mundo passa a conhecer Ele morre Ele ressuscita Mas antes dele morrer E ressuscitar Ele vai para um lugar Que é chamado de lugar Que você pega as azeitonas E esprende para fazer azeite O Getsemane Diz que no Getsemane O Senhor Jesus Ele suava Hoje nós usamos ar-condicionado aqui Você está com calor Porque está parado aqui Então nós vamos derreter aqui hoje Quando você sua? Você sua normalmente Não sendo por calor Quando você está fazendo esforço Você sua quando você esforça Para fazer alguma coisa Aí você sua Seja pregando Seja trabalhando Seja fazendo alguma coisa Você sua Quando que você sua gotas? Quando o esforço é maior À medida que você esforça mais Você molha a camisa Você sua mais Quando que você sua gotas de sangue? É um sofrimento que a gente não perce É um sofrimento que a gente não perce O Senhor Jesus No Getsemane Nesse momento de escuridão Ele está com os amigos dele Com os discípulos Ele está extremamente entristecido Diz que ele sua Sua gotas Sua gotas de sangue Sofrimento intenso Ele sai para orar Deixa os meninos Ele sai para orar E ele faz essa oração para Deus Lembrou do caldeirão da bruxa? Ele fala Deus Se possível Passa de mim esse cálice Ele tinha que beber O caldeirão da bruxa O pata de morcego É o meu seu pecado Asa de barata É o meu seu pecado Nojento assim Tudo demais nojento Que vocês fizemos Está no cálice De Jesus Ele ora uma vez e fala Pai Passa de mim esse cálice Faz o que faz a minha vontade Faz o do Senhor Ele volta Os meninos estão dormindo Ele fala Minha gente Vamos orar O pau está quebrando E ele volta de novo Faz a mesma oração Deus repete a oração Jesus faz a mesma oração Deus se possível Passa de mim esse cálice Pelo amor de Deus E ele volta E os meninos Não oram Diz que ele volta E ora a terceira vez O mesmo pedido O que aconteceu? Deus Não ouviu A oração de Jesus Para ele poder ouvir Todas as minhas orações E Deus O Senhor Jesus Ele pegou o caldeirão da bruxa E ele começou a beber Todo o caldeirão da bruxa Ele bebeu todos os nossos pecados Todos Todos os seus pecados Quando você se converte Antes da gente converter A nossa vida é como se fosse um quarto escuro Você não vê a sujeira Depois que você converte O Espírito Santo Ele joga uma luz Você fala Tem uma teia aqui de aranha Aqui tem aranha Aqui que dá essa sujeira Quando você se converte Eu sou atormentado Por todos os pecados Que eu cometi para trás Todos os tomados Na cruz do Calvário Todos Ele bebeu Todos os pecados Na cruz do Calvário Amém, irmãos? O que é a justificação? A justificação É o perdão Como a gente falou Mas não só o perdão Novado seja Deus A justificação É também perfeição Perfeição Eu vou contar uma história aqui Hipotética Hipotética E não Não pode ter risinho No canto de boca Imagine Um bandido E fica com o evangelho Tá? Não vira não Fica com o evangelho Imagina um bandido Bandido Que rouba Só que depois de um tempo Ele é Descondenado Ele continua sendo bandido? Ele teve o perdão Da dívida Da punição Ele teve Vamos supor que ele foi preso Hipotético Vamos supor que ele foi preso E ele é liberado Então ele não tem mais a punição De estar preso Correto? Mas ele tem um estigma Não tem? Olha o ladrão ali Olha o ladrão ali Olha o ladrão ali Né? Ele é ladrão Ele é ladrão Então o perdão Então somente o perdão Ele é como se fosse Ele dizendo Pode ir A justificação Ela fala Pode vir Pode vir Porque não só perdoa Não só o perdão Mas a perfeição Como que é Aqui na justificação O perdão A gente entendeu Que paga todos os nossos pecados Mas como que é Essa justificação Aí o exemplo do pastor De bom colesterol HDL Que ele diz que Vamos supor Que você tem uma dívida Sufocante Em pagar E alguém Generoso Decide Fazer uma boa obra Para você E ele fala Eu vou pagar Eu vou pagar Sua dívida Você fica feliz Você estava endividado E vem um ricaço E fala Eu vou pagar Sua dívida Mas você Que estava na pobreza Ainda não tocou a riqueza Você zerou Você não tem mais dívida Se o Senhor Jesus Nos desse Só o perdão Dos nossos pecados A gente não teria justificação É apenas o perdão Mas o que acontece Nessa ilustração Que eu estou dizendo Do pastor Hernandes Ele diz que Imagina esse mesmo milionário Ele fala Eu pago Os seus As suas dívidas Mas ele fala assim Quer saber Eu vou transferir Toda a minha riqueza Para você É tudo seu Então você vem da pobreza A riqueza Você teve a dívida Paga E agora você está Milionário Amém irmão? Justificação Justificação Não só paga A dívida Mas nos dá O crédito De todas as riquezas No evangelho O Senhor Jesus Quando ele morre Na cruz do Carvalho E vence Ressuscitando Ao terceiro dia Derramou o sangue dele Ele pagou todos os nossos pecados Mas o termo que eles usam Os teóricos E as escrituras É que Deus O Senhor Jesus Imputou A moral dele A justiça dele Toda a minha é você De forma que Quando Satanás fala Olha o Lucas Pecador ali Lucas fala Olha para Jesus Cara de pau Porque não sou eu Eu tenho uma marca de sangue Na testa aqui Eu sou do Senhor Jesus Eu estou limpo Está tranquilo para mim Eu posso Mostra Jesus Todas as vezes Que Satanás acusa a gente A gente mostra Jesus Porque a gente realmente é culpado Não tem solução Mas nos méritos dele Mostra Jesus Pastor Tim Keller Diz que um marinheiro Tinha sido condenado Por alguma coisa que aconteceu E os oficiais vieram para buscá-lo E quando chegam para buscá-lo Pensando que era um marinheiro comum Quando vão segurá-lo Agarrá-lo para levar para a prisão Diz que enxergam uma medalha De honra ao mérito No peito dele Imediatamente os oficiais Dão um passo para trás E batem em continência Porque ele tinha a medalha Eu e você Nós temos a medalha Jesus nos deu a medalha Vem qualquer um tentar nos julgar Vem qualquer um tentar falar da gente Só mostra a medalha E fala É o sangue de Jesus Ele pagou os nossos pecados Pastor Joe Bink Conta uma história Que o presidente dos Estados Unidos Abram Linho Estava trabalhando Na Casa Branca E aí Um filho dele Um dos filhos dele Ainda criança Sai para brincar Fora da Casa Branca E o menino está brincando lá fora E tem um mendigo Lá fora brincando Um menino Um mendigo Órfão Brincando lá fora E o filho de Abraham Lincoln Gosta muito de brincar com ele E ele vai lá fora todo dia E brinca com ele Mas então o filho de Abraham Lincoln Volta para a Casa Branca Para aquela mansão E o mendigo ficava lá fora E ele encontrava Até que um dia Ele fala assim Vamos lá para casa comigo Para o mendigo Vendo que ele não tinha pai Não tinha ninguém Estava perdido Não tinha solução para ele Falar vamos lá para casa comigo Ele falou aí Demais Ele falou aí Porque era americano Of course E aí diz que ele pega esse menino E ele fala Queridos Casa Branca Casa Branca O negócio ali é perigoso Super risco de terrorismo Qualquer coisa Ataques Diz que esse menino Pega a mão do mendigo E ele vai entrando E ele vai passando Pelos guardas Ele vai passando Pelos seguranças Ele vai passando Ele entra Com o menino Por que que ele entrou O mendigo Entrou na Casa Branca Por causa do filho De Abranico Se não fosse aquele menino Botando lá para dentro Ele jamais entraria Então ele passa Por toda a segurança E ele vai lá dentro E ele conta a história Da amizade dele Com aquele menino Com o pai dele Para Abranico E Abranico fala assim Você é órfão? Sou órfão Você não quer morar aqui Com a gente não? Ele fala O menino de novo É quase Demais da conta Demais da conta Ele fala A partir de agora Eu vou te adotar Você é meu filho Essa é a notícia Da justificação pela fé Glória a Deus Deus paga os nossos pecados Não só o perdão Mas a perfeição é Jesus nos dá acesso A glória E a moral é toda do filho Deixa passar O fogo vai pegando aqui do lado E você não vai cair Você não vai se perder Por causa do menino Que está segurando aqui É o filho de Deus É Jesus de Nazaré E ele vai te botando para dentro A hora que a gente chega A essa conclusão Deus fala para a gente assim Você não quer ser meu filho? Não Eu quero te adotar Para sempre E aí uma vez que esse mendigo Agora está morando na Casa Branca Ele vai aprendendo o jeito da Casa Branca Na Casa Branca Eles comem com talheres Tem 200 talheres Na Casa Branca Eles ficam calados Na hora que a reunião é séria Na Casa Branca Tem hora de brincar Na Casa Branca E isso está acontecendo comigo Com você que somos crentes Dentro da vida com Jesus A gente está aprendendo A como se portar sendo crente De vez em quando É um trem de mendigo Na nossa vida Aí você fala Ré da Satanás Eu não sou mais mendigo Eu estou na Casa Branca Amor de Deus E à medida que você vai convivendo Com Abra Lindo E com o filho dele Com Deus Pai Espírito Santo E Jesus de Nazaré A sua vida vai transformando Daqui a pouco você está um Lorde Amém irmãos? O que é a justificação? Ela é o perdão Mas ela é também a perfeição Se não era manca a salvação E Deus não faz Trabalho pela metade Deus é perfeito Mas eu falei que é não só o perdão A perfeição e a paz Porque o texto diz Que a gente tem paz com Deus Ele cita a paz Se Ele cita a paz Se Deus está falando Justificados pois Mediante a fé Temos paz com Deus No meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por que a gente tem que lutar Pela paz Possível Talvez impossível Entre Israel e Palestina Porque tem uma guerra Porque se não tivesse guerra Por que vai falar em paz? Se está tudo bem Não precisa falar nada Então se Ele fala Que temos paz Então através do Senhor Jesus É porque havia uma guerra Não estava tudo bem E como eu falei A quem nós ofendemos Se eu dou um tapa na cara do meu irmão É castigo Se eu dou um tapa na cara do meu pai É surra Se eu dou um tapa na cara do presidente É cadeira A medida que você sobe Na autoridade de quem você ofende A pena também é maior O que aconteceu? A gente deu um tapa na cara de Deus O que a gente faz? Que advogado que a gente arrumou agora? Que pena que é essa? É o sangue É morte É pena de morte Não tem solução Para você A não ser que Deus Entrasse na história E fizesse paz Entre a gente Mas o que pode acontecer? Muitas vezes Na nossa vida Você fala assim Mas eu estou bem com Deus Eu estou em paz com Deus A vida que eu tenho A moral que eu sigo O jeito que eu vivo Está tudo bem Eu comigo mesmo Eu estou em paz Mas vamos supor Que você não está Só em paz com você mesmo Mas você está em paz Com a sociedade A sociedade até respeita O que é esperto Para se dar bem O que rouba Para poder abençoar os pobres As histórias que a gente Até aplaude O cinema A gente gosta do filme Do bandido que roubou o cofre É um absurdo A gente gostar do filme Que roubou o cofre Sendo que não deixou roubar O cofre Então a gente Se você está bem Com você mesmo E o segundo passo Você pode estar bem Com a sociedade O problema É você estar em guerra Com Deus Porque se eu sou bandido E estou preso Em uma prisão E a regra da prisão Ali é sinistra E eu mato Um outro preso Na prisão Eu estou muito bem Comigo mesmo Porque ele precisava morrer Eu tinha que matar Aquele prisioneiro Eu estou dentro da cela Estou dentro da prisão E eu mato um preso Eu estou bem comigo mesmo Eu estou bem Com a sociedade carcerária Porque os presos Que estavam comigo Falaram assim Até eu matava Ainda bem que você matou Limpou aqui Vaxinou a prisão Mas na hora que eu vou Para o juiz O juiz fala O que você fez? Ele fala Não está tudo bem não Então agora você Que já estava preso Para você é pena de morte Porque não é esculhambada assim não Então o que eu quero dizer com isso? Não adianta Você estar bem com você mesmo Não adianta Você estar bem com você Está tudo bem em Brasília Está tudo bem O problema é que você não está bem Com o principal Com Deus E não está bem com Deus A casa caiu Para mim para você Só que ele Providencia Essa consciência Né? Essa Esse livramento Não só o perdão Mas a perfeição E pelo próprio remédio A gente descobre O tamanho da doença Porque se eu estou de pirona É só dor Mas se eu faço Quimioterapia É câncer É câncer O que que faz O nosso Deus Dar O próprio Deus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele Que nem ele fria Não pereça Mas tenha vida eterna O que raios Deus Precisou Dar O próprio Deus Pelo remédio Você descobre A doença Por que que Deus Deu Deus Porque o nosso caso Era grave demais Eu já falei isso para vocês Ele criou todas as coisas Se ele quisesse Criar outro planeta E outro planeta Pagasse a conta Ele fala No Pix E cria um planeta Terra 2 E entrega Se ele quiser Se fosse possível Pagar Ele criou todas as coisas Ele conhece as estrelas Pelo nome Luzinete, Marinete Orinete, Orinete Todas Pelo nome Se ele quiser Se fosse possível Ele enchia um saco De estrelas Bota algumas cadentes Aí dentro Bota as divisas Bota uma grande E ele pagava a conta Com as estrelas Do firmamento Não servia para pagar a conta O que que precisou Para pagar a conta? Uma ofensa De gente como eu e você De carne e osso Contra o Deus Eterno Com o que fecha Essa equação Peça o Deus Eterno Vira a gente Para poder pagar essa conta Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que ele deu O seu filho Para que todo aquele Que nele crê Tenha a vida eterna Você crê, irmão? Essa notícia Essa notícia É primeiro você Essa notícia A justiça pela fé Não está passando No Guará aqui A toa Ela veio para ter um negócio Com o seu coração Se você está perdido Se agarre ao Senhor Jesus Se você está abatido Volta a caminhar Com o Senhor Jesus O que que é Essa Essa Justificação Ela é O perdão De todos os nossos pecados Ela é toda a perfeição De Jesus Acreditada em nós E acabou a crise de consciência Nós estamos de bem Com Deus E aí é o contrário Tando bem com Deus Você pode estar mal Consigo mesmo E com o outro Com a sociedade Não tem problema nenhum Porque estando bem com Deus Normalmente você vai ter problema Com as pessoas Você vai ter que negar o contrário Você vai ter que ser chato Você vai ter que ser diferente Você vai ter que Não ficar bem com homens Que ficar bem com Deus Mas você está de bem com Deus Porque se você está bem com o juiz Está tranquilo, tá? Ficar bem preso Com um bandido Não adianta nada Amém, irmãos? Para quem é? A justificação Para mim e para você O que que é? É perdão É perfeição E é paz Mas como é esse negócio? O sentido do texto É aquela do Silêncio no tribunal Silêncio no tribunal O sentido da doutrina Silêncio no tribunal É um tribunal É uma cena de tribunal A justificação É uma cena de tribunal Em que Deus Decidiu Num decreto Uma palavra Num ato Um termo em si mesmo Nos perdoar Nos justificar E falar Vou justificar Está feito isso, né? Quando você Eu vou tentar fazer Um mau exemplo aqui, né? Se você Faltar ao trabalho Por um motivo Lícito Você está doente Você falta o trabalho O que que você pega? O atestado E com o atestado Você apresenta o atestado Da empresa E o atestado Justifica a sua falta O atestado justifica A sua falta Como que isso aconteceu Na história Tem algumas imagens Que a gente vê De sombras Da justificação Que desde o começo Elas estavam nas escrituras Eu tentei pensar Fora a de Gênesis Que é o começo da história Alguns livros atípicos Que a gente Lê menos Gosta menos Para ver que mesmo neles Porque no resto da Bíblia A gente já vê Que tem Muita justificação Justificação é o Evangelho Se espremer Bíblia Torcer Justificação Pela fé Somente em Cristo Jesus Justificação é o Evangelho Mas ela estava em todo lugar Nas escrituras Desde o começo Deus contando para a gente Como é que é ser Esse negócio Se você vai para Gênesis Lá no começo de Gênesis Quando Eva Decide comer daquele fruto Dá para Adão A casa cai Está em pecado Eles que estavam nos E estava tudo bem Eles passam até vergonha Da nudez deles E diz a história Que eles se escondem E eles Nesse processo também Eles pegam As folhas De uma árvore Que dá na figos A figueira Costuram aquelas folhas De alguma forma E tentam esconder As vergonhas Porque eles estavam E estavam com vergonha E eles tentam Fazer uma roupa Para cobrir A sua vergonha A sua culpa ali Diz a história Que Deus perguntou Onde você está? Adão fala Fiquei com vergonha E me escondi Ele fala Rapaz Vem cá E no texto Tem um versinho Que diz Que Deus Fez roupa De pele Para eles Dizem os teólogos Que ali gera Um anúncio Que para cobrir As vergonhas Não é pela minha performance O perdão Vem pelo poder de Deus Porque eu não dou conta De cobrir o meu pecado Eu não dou conta De como na amarelinha Pelo meu esforço Eu alcançar o céu A gente não dá conta De resolver O que a gente causou Contra Deus Precisou ele resolver Com roupa de pele Com roupa de pele Porque os teólogos Dizem que um animal Foi morto Para que então A gente fosse coberto Do nosso pecado Já apontava Para o que Jesus Faria O nosso é o Jesus Entregando-se Na cruz do cavalo Para cobrir As nossas verduras Eu não sei se foi Lutero Que falou Que um homem Morava numa casa E tinha um monte De esterco Em frente à casa dele Aquele mau cheiro Ali estava forte demais Porque o pessoal Que criava gado Ia empilhando O esterco ali E diz que aquilo Estava horrível demais Diante da casa Daquele homem Ali nos Estados Unidos Até que cai Uma neve E a neve branca Cobre Todo aquele esterco Então sumiu o cheiro Tudo aquilo que estava escuro Meio esverdeado E fedorento É abafado Pela neve branquinha Cobre todo aquele esterco E com pouco tempo Com chuva e neve Fertiliza aquele esterco E começa a nascer O jardim A salvação É isso aí A justificação É exatamente isso Deus o Senhor Jesus Ele vem e cobre O fedor O caos do meio Do seu pecado E à medida que essa neve Branquinha Quem já viu neve sabe Branquinha Cobriu aquilo ali Aquilo vai fertilizando E transformando A minha e a sua história Isso já estava escrito No Evangelho Desde Gênesis Que alguém teria que morrer Para cobrir As nossas vergonhas Para mudar A nossa história Ainda em Gênesis Tem o episódio de Abraão e Isaac Vocês sabem Mas eu quero ir Para os livros atípicos Mas não menos famosos Se você vai Por exemplo Para Levíticos Lá em Levíticos Já tinha uma imagem Da justificação Na sombra da justificação Que diz que O pessoal da igrejinha Para poder Resolver os pecados deles Eles já sabiam Que a igreja Era feita de pecadores Eles tinham que fazer um culto Diz que eles pegavam Dois cordeiros E a regra foi essa Foi dita a regra Para eles fazerem assim Então eles seguiam A regra Que era o que? Vocês pegam um cordeiro Que vai chamar O bode expiatório Que ele expia Os nossos pecados Um sacrifício Mata Expiar É o sacrifício Que desvia a ira Então a ira de Deus Que vinha sobre a gente O sacrifício de Jesus Desviou a ira De mim e de você Para Jesus Cristo Nesse episódio de Levíticos Vocês vão pegar dois bodes Um vai ser o bode expiatório O outro vai ser o bode emissário O que vocês vão fazer? Esse culto ficar ok E aplacar os pecados de vocês Pega o bode expiatório E mata ele Ele vai expiar os pecados O sacrifício que desvia a ira Pega o bode emissário E manda Emissário de emitir E manda ele para o deserto Levando os pecados de vocês Para bem longe Lembra o que a gente falou? Vai para o fundo do mar Não pode pescar Manda o bode para longe Ele cordeiro é longe Já em Levíticos Mostrando que Para resolver o pecado da igreja Não era a gente que resolvia Alguém inocente e puro Dois cordeirinhos Tinha que um morrer E um ser lançado No deserto É perigoso Se o cordeiro é cuidado do pastor Joga para lá Para poder levar Os nossos pecados para longe Sempre teve uma imagem Dessa De um sacrifício Para pagar a gente No nosso lugar Tem um outro livro Que também tem uma imagem De como é que é Essa justificação Que é uma história Que R.C. Sproul Contava para os netos dele Como o sacerdote da roupa suja Ele contava para os netos dele Assim Imagine um homem Que teria Um encontro Foi convidado para ter um encontro Com o rei E o rei Convida esse homem Para o encontro E manda uma roupa Para ele Especial Porque o rei Só podia com a roupa certa Diz a história Que ele recebe essa roupa E tinha a data Do encontro dele Com o rei Então ele se prepara Para aquele encontro Mas ele morava longe Num bairro pobre Longe do castelo Diz a história Que chegou o dia Do encontro com o rei Ele coloca a roupa especial E começa a ir a galope Para o castelo Só que na floresta Muitos percalços Ele caiu de cavalo Choveu Sujou Enlameou Passou perto Inclusive de esterco Ele estava imundo Então a roupa dele Que era para estar branca E limpa Estava imunda Diz a história Que ele chega Diante do rei Com vergonha Porque estava marcado o encontro Mas ele está com a roupa suja A hora que ele vai entrando Diz que tinha um servo do rei Horrível Mal Mal demais Que começa a acusar ele E fala Cara de pau, irmão Uma roupa suja dessa Você sabe Para encontrar o rei Tem que estar com a roupa limpa Como é que você não aparece Aqui desse jeito Diz que ele começa a acusar O cara E fala mal Da roupa suja dele O rei toma uma palavra E fala Segura a mão Calma E fala Senhor Eu vou te dar uma chance Você vai embora Daqui sete dias Você aparece aqui Com essa roupa limpa Senão a casa vai cair para você Tá bom Diz que ele vai embora E em sete dias Ele tenta Encontrar um lavandeiro Encontrar um alvejante Para tentar limpar aquela roupa Não encontrou Ele tenta ir no estilista Mostra aquela roupa E fala Eu ganhei Do rei Dá para fazer ele igual? Ele fala Não dá Isso aí vai ser da China Ele vai ver Não tem jeito É shopping Tem que ser a roupa dele Ele sabe o que é o original Ele conhece o original Não tem jeito de fazer Tem que ser a roupa dele Rapaz foi passando um dia Dois, três Ele tentou de tudo E ele está com aquela roupa suja Ele fala Não tem jeito Eu vou teclar de novo Diz que ele vai com a roupa suja E ele está indo a caminho Para o castelo Já perto do castelo No jardim do castelo Comendo uma amora Ali fora Estava o filho do rei Do príncipe E está vendo ele chegando desanimado E o príncipe Muito amável Percebeu a tristeza dele E falou assim Olha aí O que você está triste O que foi? Rapaz Eu tenho um ponto com o rei E eu estou com a roupa suja E não tem solução para mim Porque eu tentei Não tem jeito Eu só tenho essa roupa aqui Ele falou assim Fica tranquilo Eu vou te ajudar Vamos lá Vamos lá no rei Diz que o menino entra Com ele lá dentro E aí o assessor mal lá Começa Falou teu homem Depois de sete dias Do mesmo jeito Olha a roupa dele O filho do rei O príncipe fala Calado Calado Eu escolhi Esse rapaz aqui E eu vou ajudá-lo Pega minha roupa aqui E joga Diz que o príncipe Tira a roupa dele E fala Me dá a sua E pegou a roupa suja E botou no lugar dele E botou a roupa Do príncipe nele Toma distraído O mal ficou lá Entupido Porque agora ele tinha O encontro com o rei Eu não tirei isso Da minha cabeça não Nem expulgem Da cabeça dele Isso está em Zacarias Em Zacarias Está escrito isso Deixa eu ver se eu Lembro aqui Onde é que está O versinho de cabeça aqui Zacarias Antigo testamento Eu acho que é no 3 Aqui Só um minutinho No 3 Isso Zacarias 3 Eu vou ler para vocês Do versinho 1 ao 3 Essa história está em Zacarias Um Alguém Cobrindo a vergonha do outro Tirando a própria roupa Para cobrir O outro acusando Deus Ali na cena De tribunal E esse imbróglio Resolvido Zacarias 3 Do 1 ao 3 Diz assim Deus me mostrou O sumo sacerdote Josué O cara que tinha que chegar Com a roupa limpa O qual estava diante Do anjo do Senhor Pensa em Jesus E Satanás O homem mau Estava a mão direita dele Para se opor Está vendo? É ele Mas o Senhor Disse a Satanás O Senhor Que repreende Para nós Cala a boca Satanás Sim O Senhor O Senhor Que escolheu A Jerusalém Eu decidi Eu escolhi Para ajudá-lo aqui Te repreende Calado Não é este Um tição Tirado do fogo Salvo Tirou o tição Do fogo Ele foi escolhido E foi salvo Eu escolhi E eu tirei Ele do fogo Versinho 3 Ora Josué O homem da roupa suja Trajado de vestes sujas Estava diante do anjo Tomou este A palavra E disse Versinho 4 Tomou este A palavra E disse Aos que estavam diante dele Tirai-lhe as vestes sujas A Josué disse Eis que tenho feito Que passe de ti Tu O príncipe falou Eis que tenho feito Que passe de ti A tua iniquidade Perdão dos pecados E te vestirei Em divinos trajes Pega a minha justiça E disse Versinho 5 E disse eu Põe-lhe um turbante limpo Sobre a cabeça E puseram Põe-se sobre a cabeça Um turbante limpo E vestiram Com os trajes Próprios E o anjo Do Senhor Jesus Estava ali Glória a Deus Glória a Deus Essa é a história do evangelho Como que isso acontece Desse jeito O que era o sacerdote O que era o sumo sacerdote Ele se apresentava E representava Ele se apresentava Em nome da Ele se apresentava Pelos próprios pecados E ele representava Toda a congregação Não era todo mundo Que entrava no Santo dos Santos A igrejinha tinha um lugar grande E tinha um lugar menor No Santo dos Santos Onde ali só entrava o sumo sacerdote No dia certo No dia certo No dia certo No dia certo Diz que ele entrava ali Para se apresentar E para representar O Senhor Jesus É o nosso sumo sacerdote Ele se apresentou E nos representou Falando A roupa dele está suja Mas eu vesti Olha ali O meu sangue lá Lembra de Êxodo Primeira Páscoa Vou matar todos os primogênios Onde tem o sangue Pula Passa por cima Onde tem o sangue Pula Hora que eu e você Chegarmos na glória Eu e você Por dentro Nós somos podres Do mesmo jeito Em santificação Em santificação Mas nós estamos Todos Pensa A cena é esquisita Mas pensa Você todo pintado Com o sangue de Jesus Então você tem a sua identidade Ainda Eu vejo que é você Mas está pintado Com o sangue Pode entrar Alô Seja Deus Então está tudo bem É o sangue de Jesus Tem uma marca Na minha e na sua testa Que nos justifica Que ele botou A marca dele Na gente Amém irmãos? Amém Posso contar mais uma história Que está na Bíblia também Uma do novo testamento Tem outro novo testamento Que é boa Que o pastor Bob Me contou uma vez Você imagina Um escravo Funcionário de alguém Que ele está enjoado De ser escravo De ser funcionário E ele fala assim Eu vou roubar esse idiota Diz que o cara sai Para uma viagem O patrão E o funcionário fala assim Vou roubar E ele pega algumas coisas Do patrão E foge E vai embora Quando o patrão chega Vê bandido Levando as coisas A história desenrola E diz que esse cara Ele vai para uma cidade Que lá ele se envolve Em mais problemas E estando nessa cidade Envolvido em mais problemas Ele vai para uma prisão E diz que na prisão Ele está lá Quem que chega na prisão? Um senhor Que tinha inclusive Levado umas chicotadas Nas costas Ele chega na prisão E diz que esse senhor Crente, 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 crente Não dá conta de que Sem pregar a evangelha Esse senhor Ele só pode falar de Jesus E diz que ele estava na prisão Qual a prisão que ele caiu? A do bandido Que estava lá E ele começa a conversar Com o bandido Na prisão A prisão tem nada que fazer E o irmão crente Está ali pregando a evangelha E prega, prega, prega Fazendo a história longa, curta O bandido se converte Glória a Deus? Glória a Deus Bom, tem que gostar de usar Glória a Deus? Glória a Deus Glória a Deus Conversão Vitória de Deus Satanás perdeu Ele converteu ali E ele pergunta para o crente O que eu faço agora? Ele fala Você volta lá E acerta tudo Que você roubou Ele fala Rapaz, se eu voltar lá Ele vai me matar Não deixou o senhor para mim Olha que ele me vê Ele pega uma carabina E me dá um tiro Ele falou assim Fica tranquilo Diz que ele pega um papel Eu pego para o guarda Carcereiro Posso ter um papel? Me dá aqui Meu selo, meu negócio Meu anel aqui Só um minutinho Pode Pega uma caneta E ele faz uma carta Fica tranquilo Eu vou fazer uma carta De próprio punho aqui Eu vou fazer a carta aqui E eu vou falar para ele E ele faz a carta Enrola Sela com o selo dele E fala Chega lá com a minha carta Imagina esse cara Voltando com a carta na mão Ele vem tremendo Ele vem com a carta na mão A hora que ele chega Pensa a casa de gente rica Que é a casa do Alpendre grande Sacada grande E olha o vagabundo vindo lá Ele fala Cara de pau Ele vem tremendo Com o negócio aqui E fala Senhor, senhor, senhor E entrega a carta A hora que ele abre a carta Essa história que eu estou falando Está em Filemón É Paulo e Onésimo Amém, irmãos? Já era notícia Da justificação Ele culpado Alguém E Paulo diz Eu não vou saber aqui agora O endereço Mas Paulo diz Na carta ele está falando Onésimo Eu sei que esse cara foi mala Que ele te deu trabalho Que ele te roubou Mas você não vai receber ele como Onésimo Você vai receber ele como crente Como um dos nossos Ele aceitou o Senhor Jesus Ele converteu aqui comigo Então você recebe ele Como se fosse um dos nossos E outro, Onésimo Se ele te deveu alguma coisa Põe na minha conta Que eu vou pagar Se ele deve Eu pago O que é isso Se não a imagem do Evangelho? Glória a Deus Que o Senhor Jesus Eu vou Rapaz O dia que Deus me chamar para a glória Eu vou com essa carta tremenda aqui Porque eu também fico pensando Não tem lógica Eu sou muito pecador Mas eu estou com a carta na mão aqui Porque o dia que eu ver o meu Senhor Jesus Eu vou olhar no olho dele e falar assim Eu estou com a carta Eu estou com a carta Ele vai falar assim Aí está lá Jesus falando assim Pai Se tem alguma coisa Que o Carlitos fez Põe na minha conta Toma E aí eu posso entrar Louvado seja Deus Justificação pela fé Como é que é isso? Todas essas imagens Mostravam que o Senhor Jesus Era o nosso substituto Botando o nome dele para jogo Para que eu e vocês Tivéssemos paz Perfeição e perdão Mas tem um porém Tá irmãos? Carlitos Não entendi nada Mas entendi alguma coisa Da justificação Eu entendi o J E a CCD Queridos Essa escritura aqui Tem vaga para mim e para você O meu QI também é podre Igual o seu Eu não entendo essas coisas Eu não devia nem estar aqui pregando Especialmente hoje Se você Tem sua semente pequenininha A Bíblia chama de grão de mostarda Que é uma pequenininha Se você tiver uma fé Se você entendeu parte da notícia O J E essa cedilha da justificação É suficiente Para você se agarrar Ao Senhor Jesus nessa noite Seja para te salvar Ou para santificar Porque não está boa a sua vida de crente Se você entendeu alguma coisa A fé É você crer Com conhecimento Com a crença E com a confiança Você foi informado do intelecto Eu estou crendo nesse negócio Mas não basta saber Que paraquedas salvas Você tem que vestir o paraquedas Você tem que confiar a sua vida No Senhor Jesus Se a sua fé é do tamanho De uma sementinha De um grão de mostarda É suficiente Grandes transações São feitas por instrumentos Muito simples Você manda um pix aqui De milhões Através disso Ligações importantes De fim de guerra Ou início de guerra São feitas em fios A telecomunicação São fios muito finos Mas que levam grandes mensagens Se você tem uma fé pequena Você precisa crer Pela fé No Senhor Jesus Porque como isso acontece É essa notícia Você precisa acreditar nessa notícia Você precisa se apropriar dela Rapaz Isso é para mim Ainda que seja pequenininho Como um grão de mostarda Amém, queridos? Amém Vou contar uma história final Para vocês Que é o Edu Escurjam também Que ele fala da história Da gata e da porca Da gata e da porca Quem ri bem gato? Foi mal, gente Lá em casa Gato é chamado de maledito A gente odeia O Luca converteu Ele fala Pai, não fala mais gato De maledito É porque eles entram Lá no meu quintal E eu não tenho gato Então Foi mal Mas tem gato Quem tem gato sabe Gato não suja Gato é auto limpante Não é? Gato ele vem com a língua A pata dele ali Ele vai dando um pequeno negócio Ele resolve O gato ele não Ele fica ali Ele se limpa É da natureza do gato Porque ele é gato Deus fez daquele jeito Para ele saber Como se manter limpo Ele até suja Mas ele se vira ali Com língua e com pata Imagina a porca Você nunca viu a porca se limpando A natureza da porca Vai ficar suja Tem jeito de uma porca Começar a se lamber E passar aquele casco dela Para ela se limpar? Não Só tem uma solução para a porca Se Deus Para esse poder É só Deus Se Deus Pega o seu poder E fala assim Porca Vira gata E se ela virar a gata Mudou a natureza da porca Aí ela começa A se limpar O que a justificação faz? Não tem jeito Eu e você Não tem jeito Para melhorar isso A natureza é de porco Não tem solução para a gente Porco é porco Porcaria Não tem jeito Mas se Deus Vem aqui nessa noite E faz disso aqui Um arém de gatos Olha o pé de gato Menino aqui Gatas Aí mudou a nossa natureza A gente sai daqui Podendo caminhar Em santificação Sujou Epa Sujou Epa Por quê? Porque ele mudou a nossa natureza Deus fez a gente gato Não é pelo nosso poder Língua e pata Não é Mas Deus nos habilitou Com a nova natureza Para a gente poder perseverar Nessa santificação Na nossa justificação Amém irmãos? Amém